Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras, a colheita do milho, como é que está o desenvolvimento do trigo, toda essa conjuntura do agronegócio lá em Pato Branco e quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Oradi Caldato, ele é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, senhor Oradi, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ok, bom dia Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham, agradecemos muito essa oportunidade de poder informar a todos sobre o que aconteceu e vem acontecendo aqui no sudoeste do Paraná. Senhor Oradi, vamos começar falando então sobre o milho, as colheitas já se encerraram aí na região, conta pra gente como é que foram os resultados dessa safra de milho aí em Pato Branco. Olha, foi um resultado satisfatório, é claro que tivemos alguns pontos assim, algumas lavouras que tiveram maiores problemas com a cigarinha, né, o agricultor fez a sua parte, fez os tratos culturais e alguns fungos também atrapalharam, mas a produção foi razoavelmente boa, acima de 110 sacas por hectare, a grande maioria das lavouras, 120 e assim por diante. Nós iniciamos o plantio de milho esse ano mais cedo que o ano anterior em função de que a grande seca tinha prejudicado muito só e antecipou a colheita, né, então essas lavouras já iniciou o plantio por volta do dia 20 de dezembro, pra você ter uma ideia. Então esses milhos cultivados nessa época, faltava um pouco de chuva, mas depois choveu, germinou e esses produziram bem melhor, ultrapassando as 350 sacas por aqui. E aí, senhor Nardy, agora as lavouras aí da região estão cultivando as safras de inverno, tem bastante trigo por aí, inclusive com aumento de área cultivada aí na região, né? Sim, houve um aumento de, tipo assim, significativo da área de trigo em relação ao ano passado, muito maior que o ano passado e está se comportando bem a cultura do trigo. Tivemos viadas agora no final da semana que até preocuparam bastante, mas até o presente momento não temos como avaliar essas percas. Nós acreditamos que tenham acontecido mais nas áreas baixas e para avaliar esse prejuízo, precisamos de mais um tempo, até o presente momento não dá. Então, mas o plantio do trigo foi maior, é tipo assim, já te digo, 7% maior que o ano passado e promete um bom resultado. E aí, senhor Nardy, quando é que essas lavouras de trigo devem ser colhidas aí na região? Aqui na região, a partir do mês de setembro, né? Setembro, nós estamos entrando agora no mês de setembro, mas a partir da segunda quinzena de setembro nós devemos começar a colheita do trigo, e que vai coincidir numa época boa, porque daí a gente já inicia o plantio da soja. Convém salientar que aqui no sudoeste do Paraná nós temos vários microclimas, né? Por exemplo, se inicia o plantio do trigo no mês de abril, maio, e se termina no mês de julho, porque são várias posições de altitude. Então, nós temos trigo ainda que foi semeado agora no mês de julho, na parte mais alta. Então, esse trigo vai ser colhido lá pelo mês de novembro. Então, mas a partir de meados de setembro já inicia a colheita de algumas lavouras de trigo por aqui. E aí, senhor Nardy, o senhor comentou, né, sobre esse plantio da soja, como é que está essa preparação, esses preparativos do produtor para a próxima safra de soja 22-23 que vai vir aí pela frente? Olha, o agricultor aqui, como houve um plantio maior de milho na segunda safra, a destinação para plantar milho vai ficar em torno de 10%, 12% no máximo de áreas para o milho. e o restante, tanto na palha de milho como na palha do trigo, vai ser soja. Ultrapassa os 90% das áreas, fica em torno disso com o plantio de soja. E como é que estão essas movimentações, Nardy? Os insumos já estão nas propriedades, o produtor já está deixando tudo preparado para iniciar esse plantio? Tudo preparado, semente sendo tratada, os insumos no galpão, e mais do que isso, o clima vem se comportando muito bem, o solo em boas condições, com umidade, e vou dizer uma coisa para vocês também e para quem interessar, para quem está nos acompanhando. Os produtores que vão plantar o milho já estão iniciando o plantio do milho, colocando a semente na terra e apostando em colher esse milho já em meados de janeiro. Por quê? Porque daí tem a condição de plantar soja ainda. Nós temos aqui autorização, nós lutamos para que isso acontecesse, se fosse aprovado e acolhido pela ministra Tereza Cristina na época, e ela liberou esse plantio de soja para o mês de janeiro, até o dia 30. E isso nos dá uma condição de plantar no pós-milho. Sr. Nardy, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, a nossa lida não é nenhuma profissão, é uma missão. Trabalhar a mãe terra, como eu não canso de falar, com o respeito, com o carinho e com a responsabilidade que ela merece, e produzir alimentos para a nossa população, que nós sabemos que não é só a nossa população. Mais ou menos seis populações do país, pelo mundo afora, que precisam de nós. E em plena pandemia, o agro não parou. Nós continuamos com o nosso trabalho, e foi a principal alavanca, a locomotiva do nosso país. E isso nós devemos continuar. Essa é uma missão que nos foi legada pelo Criador. E vocês, do perímetro urbano, também saibam da importância do agro, e que nós lutamos e clamamos por tranquilidade e segurança no campo. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Sr. Aradi, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região de Pato Branco. Um abraço e até a próxima. Até. Nós também agradecemos essa oportunidade e nos colocamos sempre à disposição. Esse, o Aradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá na região sudoeste do estado paranaense. O Aradi destacando os trabalhos de colheita do milho que já foram encerrados. E aí, resultados positivos. Algumas lavouras sofrendo um pouquinho mais, tendo perdas, mas de maneira geral, a marca das 100 sacas por hectare foi atingida. Essa deve ser a média finalizada para essa segunda safra de milho, que teve um plantio bastante antecipado lá na região. As primeiras áreas foram plantadas já ainda no mês de dezembro do ano passado. Depois daquela seca da soja, perdas da soja permitiram esse plantio do milho mais cedo. Então agora os resultados foram bastante positivos para a segunda safra de milho lá em Pato Branco. Nesse momento, o que está nas lavouras lá da região é o trigo, a safra de inverno. E aí, o Aradi destacando um bom desenvolvimento dessas lavouras até esse momento. No final de semana, ocorreram geadas lá na região. Isso pode trazer algumas perdas para essas lavouras, mas ainda vai precisar de mais tempo de avançar esse desenvolvimento das áreas para mensurar algum tipo de prejuízo. Pelo menos, por enquanto, o desenvolvimento é positivo também para essas lavouras de trigo. Ao mesmo tempo, o produtor já iniciando as suas atividades para a safra de verão. O Aradi destacando que cerca de 10% dessas áreas vão ser destinadas à cultura do milho. E aí, alguns produtores já até iniciando seus trabalhos de plantio do milho verão, pensando em colher em janeiro e conseguir plantar a soja ainda em janeiro. A possibilidade lá para a região é de plantio da soja até o dia 30 de janeiro. Então, o produtor tentando fazer essa jogada, apostar nesse plantio de milho verão mais cedo para ainda conseguir cultivar a soja na sequência. Já para aquele produtor que vai apostar na cultura da soja verão, que é cerca de 90% das áreas lá da região, aí as atividades estão avançando com dessecações, com preparação de maquinário, recebimento de insumos para iniciar esse plantio também numa boa janela, aproveitando ali as palhadas, seja das lavouras de milho, seja das lavouras de trigo que devem começar a ser colhidas em meados do mês de setembro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, mande sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E para assistir todos os vídeos,